Oração. Um dos grandes mistérios da fé. Muita gente acha que oração é apenas pedido, súplica, petição. Interessante, Efésios 6,18 diz que nós devemos orar no Espírito, assim como Judas 1,20, a ideia de orar pelo Espírito através de uma espécie de intervenção do Espírito, na esfera da atuação do Espírito. Oração é um exercício de dependência de Deus que nos leva em sintonia com os gemidos inexprimíveis do Espírito a entrar em verdadeira conexão com o Deus que é o Senhor da nossa vida e do nosso coração. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais esta celebração online da IBNU. Que bom é a gente poder estar reunidos, mesmo que virtualmente, para poder conhecer um pouco mais de Deus, para orarmos, para agradecermos pelo muito que Ele tem feito em nossas vidas. Te convido a colocar o seu coração diante do Senhor, a chamar a sua família e seus amigos e aproveitar esse momento de reunião junto com a gente. Vamos lá! Música Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor Sua glória como um rio está neste lugar Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor Sua glória como um rio está neste lugar Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós Sua alegria está neste lugar Sua paz entre nós hoje está Todos juntos louvemos ao Senhor Nosso Deus Pai, autor da criação No Seu trono, ouvindo ele está Nosso louvor Nosso louvor Sua igreja reunida Nenhum mal poderá destruí-la Ela é forte, poderosa Sobre a terra prevalecerá Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós Sua alegria está neste lugar Sua paz entre nós hoje está Todos juntos louvor Todos juntos louvemos ao Senhor Nosso Deus Pai, autor da criação Comunhão e adoração No Seu trono, ouvindo ele está Nosso louvor Nosso louvor Nosso louvor Nosso louvor Nosso louvor Nosso louvor Todos juntos louvemos ao Senhor Nosso Deus Pai, autor da criação Nosso louvor 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 Quando a gente separa esse momento para agradecer, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é quantas bênçãos o Senhor nos concedeu, tem nos concedido. Para a gente contabilizar de alguma forma aquilo que a gente tem recebido dEle, as coisas boas que têm acontecido na nossa vida, para a gente voltar para Ele com gratidão e agradecer por todas essas coisas. E isso é muito bom. Mas quando a gente passa por esse momento de gratidão, hoje aqui na IBNU, eu queria que vocês pudessem também refletir como é que a gente faz para agradecer quando parece que tudo está indo mal, de mal a pior, quando tudo está ruim. Às vezes acontece, pode estar acontecendo na sua vida, já aconteceu diversos momentos comigo, de situações em que a gente olha para tudo que está à nossa volta e simplesmente parece que não existem motivos para agradecer. Às vezes é um problema de saúde, às vezes é família, emprego, questões financeiras, o que quer que seja. Cada um sabe da luta que enfrenta. E hoje a minha reflexão neste momento de gratidão é para que você pense que, acima de todas as coisas, de todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, ou que vai nos conceder, a gente tem o maior motivo para agradecer, que é sermos salvos em Cristo Jesus. que nós temos acesso ao nosso Pai através de Cristo e que a gente pode ter esse relacionamento íntimo com o nosso Pai que a gente não encontra em nenhum outro lugar. Que quando as coisas não vão bem, a gente pode se voltar para Ele. Quando a gente está ansioso, quando a gente está triste, quando a gente está preocupado, nós podemos nos voltar para Ele e Ele nos traz a paz que excede todo entendimento. Esse é o nosso Pai. Ele é o nosso maior motivo de gratidão. É aquele que a gente pode nos refugiar e é aquele que a gente pode ter um relacionamento íntimo, que a gente pode conversar o tempo todo, que Ele está lá para nos ouvir e que a gente pode ser vivo, adorá-lo com a nossa vida. E assim a gente pode, através desse relacionamento com o nosso Pai, conseguir ter um sentimento de gratidão, mesmo quando parece que nada, aparentemente, vai bem. E eu trago essa reflexão aqui para nós, neste domingo. Vem como eu Quero viver Com meus irmãos E assim crescer Em comunhão Quero viver Com meus irmãos E assim crescer E assim crescer Uma aliança eterna de amor Serviço mudo e proteção Temos uns aos outros Por meio de Cristo O compromisso O compromisso De edificar De repartir E abençoar Sempre uns aos outros Em comunhão Em comunhão Quero Quero viver Com meus irmãos Com meus irmãos Com meus irmãos Em comunhão Em comunhão Com meus irmãos 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 Pai Com nossos irmãos hoje tem passado por dificuldades e essas dificuldades até mesmo tem tirado a percepção de como o Senhor é um Deus tão presente na vida delas que o Senhor se manifeste, que o Senhor derrame cura, que o Senhor derrame Senhor da sua graça e do seu amor no coração de cada um de nós que o Senhor também nos abençoe com toda a percepção correta de como nós devemos viver, daquilo que precisamos fazer como verdadeiros cidadãos do teu reino, como pessoas que estão aqui, que receberam esse amor vindo do Senhor e que agora tem essa responsabilidade de espalhar esse amor por todo lugar onde nós estivermos que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma vida abençoada, é o que eu te oro em nome de Jesus, amém se tu me acorda, a oração é o coração que tá apertado para ver o mundo diferente da notícia repetida da televisão Eu me pergunto Eu me pergunto onde é que foi Alguém me explica por favor Onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união? Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar Eu sou um deles, eu sou um deles Eu sou um deles, sou um deles A começar em mim A começar em mim Que em mim perceber Que antes possa me reconhecer Me descrever Me descrever Em teu amor E se tivesse mais perdão Se no lugar de apontarem tantos erros Ou sem restringir os mais abraços Mais olhares de aceitação Se não mais tanto tempo em vão Se nosso bem mais precioso Não faltasse Quanto pra ouvir Pra entender O meu irmão Posso até sonhar Mas se eu aqui só esperar Eu sou um deles Sou só um deles Minha oração Só é real Transformação Se começar Em mim Haja mais amor A começar em mim Amor que eu tanto quero ver A começar em mim A começar em mim Quem me perceber Quem me perceber Que antes possa me reconhecer E descrever Em teu amor O meu irmão A começar em mim A começar em mim Haja mais amor a começar em mim Amor que eu tanto quero ver a começar em mim A começar em mim Vem me perceber Que antes possa me reconhecer Me descrever em teu amor Vem me perceber Que antes possa me reconhecer Me descrever em teu amor Mais amor em mim Seja muito bem-vindo a mais um momento de reflexão. Aqui na IBNU Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito interessante. Nós estamos falando sobre comunhão E a comunhão é um elemento intrínseco à existência humana. O ser humano é um ser de agregar. Ele gosta de estar junto das pessoas. Ele gosta de caminhar junto. Ele não tem muito prazer em estar sozinho. Mas um tema que eu queria tratar hoje Que envolve uma parte dessa comunhão Que ela vai refletir também Como anda a espiritualidade da pessoa. Como eu e você podemos ter Um termômetro da nossa espiritualidade. Será que ela está sadia? Será que ela está passando por alguma dificuldade? Como é que a gente pode encontrar Respostas para isso na palavra de Deus? E o tema que eu quero falar hoje É o seguinte Diz Orar para quê? Se eu já sei o que fazer. E falando um pouco sobre a questão da oração Quando a gente pensa em oração Principalmente nos parâmetros Que nós temos visto Na nossa sociedade cotidiana Nós podemos falar até dos parâmetros históricos. Existem histórias de comunidades Comunidades que passaram grandes períodos orando Como foi o caso dos moráveos Que oraram durante muitos anos seguidos E depois se lançaram em missões Em vários lugares ao redor do mundo A gente percebe que o papel da oração Na vida cristã Ele é essencial. Não dá para dizer que nós temos uma vida cristã Se nós não temos uma vida de oração. E aí quando eu falo dessa questão de vida cristã A gente às vezes fica meio abalado Ai lá vem ele querer empurrar Essa religião O cristianismo goela abaixo Na verdade nós estamos falando Dos seguidores de Jesus O cristianismo como religião Ele está assim espalhado em todo o mundo É hoje a religião com o maior número de seguidores no mundo Ainda que haja outros movimentos religiosos Que tem crescido muito nas últimas décadas Mas assim A questão não é tanto que As estruturas falam a respeito da vida cristã Mas o que a própria palavra de Deus fala Do que o Filho de Deus fez por nós E como ele viveu a sua vida E aí a gente vai ver em vários momentos dos evangelhos Jesus retirando-se para orar Retirando-se para falar com Deus Retirando-se para conectar com o Pai E com a vontade do Pai E aí fica a pergunta para a gente Como assim? Jesus que é o próprio Deus Caminhando aqui na terra Se retirava para orar Por que eu tenho que orar? Por que eu devo orar? A gente pode às vezes pensar Que a oração Ela é indissociada da vida Do seguidor de Jesus Mas a gente tem uma prática Que muitas vezes não segue Essa verdade A gente pode ter muitas vezes Uma prática em que coloca a oração Não como algo não importante Mas como algo que eu não priorizo Nas minhas atividades Que eu não coloco No eixo da minha vida No eixo da minha caminhada E ela fica esquecida Ela fica em algum momento Eu vou orar E é muito comum a gente ver pessoas Orando e colocando-se diante do Senhor Quando as coisas estão ruins Quando a coisa está caminhando mal Quando você tem um problema muito sério Para resolver E aí eu lembro de Deus E eu oro a Deus Eu vou começar contando Essa história Que é uma história real Que aconteceu com um grande amigo meu Na minha adolescência E ele era um cristão comum Uma pessoa de uma igreja Ele caminhava com Deus Ele buscava ler na palavra Mas a história que ele me contou Não estou aqui dizendo O que eu percebi da vida dele Ele me contou a sua história Falando o seguinte Jonatas Eu comecei a me envolver com esporte Eu comecei a treinar E aí eu comecei na faixa branca No jiu-jitsu Fui crescendo Fui crescendo Cheguei na faixa marrom Depois cheguei na faixa preta Eu para dizer a verdade Desculpa aqui Os lutadores de jiu-jitsu Eu não sei quais são as sequências Das faixas Então eu estou tentando pensar O que seria o último grau E aí ele chegou no último grau Dessa categoria de luta E começou a disputar campeonatos Ele disputava campeonatos No seu estado E tudo mais E começou a se envolver demais com isso E a fala dele foi a seguinte Eu comecei a esquecer de Deus A coisa estava caminhando tão bem para mim Que eu comecei a esquecer de Deus E uma manhã eu acordei Com uma dor intensa Na minha região abdominal Não sabia o que era Fui internado Tive que fazer uma cirurgia às pressas E a fala dele foi a seguinte Eu percebi uma coisa Quando nós esquecemos de Deus Deus nos dá uma chance De ficarmos olhando para cima Que ele estava deitado na maca do hospital Passou lá uma semana em recuperação E aí ele falou Rapaz eu percebi o quanto eu estava Afastado de Deus Assim da minha comunhão diária Da minha lida com Deus Ali no meu dia a dia E é muito interessante isso Porque nós estamos falando de comunhão E Jesus ele vai falar um pouco Sobre essa questão da rotina E da vida cristã Especialmente num trecho Que é o trecho que nós vamos ler lá Do Evangelho de Mateus capítulo 6 Leia comigo aqui E a gente vai perceber Como Jesus coloca pontos importantíssimos Que são reflexos dessa comunhão Não apenas da comunhão Que nós vamos ter com o nosso Criador Mas principalmente da comunhão Que nós temos que desenvolver uns com os outros Acompanhe comigo a leitura Do capítulo 6 do Evangelho de Mateus Diz o seguinte a partir do verso 1 Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça Diante dos outros para serem vistos por eles Se fizerem isso Vocês não terão recompensa do Pai Celestial Não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial Portanto Quando você der esmola Não anuncie isso com trombetas Como fazem os hipócritas nas sinagogas E nas ruas A fim de serem honrados pelos outros Eu lhes garanto Que eles já receberam sua plena recompensa Mas quando você der esmola Que a sua mão esquerda Não saiba o que a sua mão direita está fazendo De forma que você preste a sua ajuda em segredo E o seu Pai Que vê o que é feito em segredo O recompensará E quando vocês orarem Não sejam como os hipócritas Eles gostam de ficar orando em pé Nas sinagogas e nas esquinas A fim de serem vistos pelos outros Eu lhes asseguro Que eles já receberam sua plena recompensa Mas quando você orar Vá para o seu quarto Feche a porta E ore ao seu Pai Que está em secreto Então o seu Pai Que vê em secreto O recompensará E quando orarem Não fiquem sempre repetindo a mesma coisa Como fazem os pagãos Eles pensam que por muito falarem Serão ouvidos Não sejam iguais a eles Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam Antes mesmo de vocês o pedirem Vocês orem assim Pai nosso que está nos céus Santificado seja o teu nome Venha ao teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia Perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos Aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino O poder E a glória para sempre Amém Pois se perdoarem as ofensas Uns dos outros O Pai Celestial Também lhes perdoará Mas se não perdoarem Uns aos outros O Pai Celestial Não lhes perdoará As ofensas É uma coisa muito interessante Que nós estamos vendo aqui Jesus está no meio daquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte Aquilo que é, de acordo com alguns estudiosos, a reunião, o compêndio dos ensinamentos de Jesus Nós temos ali nos evangelhos Principalmente no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas Uma parte desse sermão, ele é compartilhado entre os dois evangelhos E no caso do evangelho de Lucas Vários desses ensinamentos estão espalhados ao longo da trajetória do livro É como se Jesus fosse ensinando isso em vários momentos da sua história, do seu ministério No caso de Mateus, aqui os estudiosos entendem que Mateus faz um trabalho literário Um trabalho de editor, de redator e de editor do seu evangelho E nesse trabalho, como ele meio que replica os cinco tomos da Torá, da lei de Moisés Ele também faz esse trabalho aqui de dividir o seu evangelho em cinco tomos, em cinco partes E essa parte aqui, que é a segunda parte, seria a parte do ensinamento novo Ou seja, da nova lei Seria como se fosse o momento em que Moisés está lá passando as leis para o povo em Israel Aqui nesse momento, Jesus está passando esses novos Essa nova compreensão, a restauração da compreensão da lei de Moisés para o povo E aí Mateus aproxima todos os discursos de Jesus Que vão aí do capítulo 5 até o capítulo 7 do evangelho de Mateus É esse trecho que nós consideramos como o sermão do monte E esse é um momento da história de Israel muito tenso, muito complicado Porque havia várias interpretações da Torá Havia várias formas de você ler e de você entender E essas formas, elas estavam muitas vezes relegadas a grupos específicos Você vai ouvir no texto bíblico que nós falamos dos fariseus Nós falamos dos saduceus Nós falamos também dos elotes E ainda tinha uma categoria dos escribas e doutores da lei Que eram aqueles copistas e que ensinavam a lei para o povo E aí você ainda tem um outro grupo que não é mencionado no texto bíblico Mas Flávio José, o grande historiador desse período da história dos judeus Ele vai mencionar que são os essênios É um grupo que se separa do convívio social Convívio religioso social E vai para o deserto Para poder ali desenvolver também a sua teologia Inclusive nós conhecemos os manuscritos do Mar Morto Que são aquele achado maravilhoso Que começou mais ou menos na metade do século passado Por volta de 1940 e alguma coisa Eu não esqueci exatamente a data aqui Mas dali em diante você tem vários achados que vão ser analisados E é graças a esses essênios Chamados assim de essênios Que esses manuscritos foram preservados E aí nós temos hoje as cópias mais antigas Do texto do Antigo Testamento Ou da Bíblia Hebraica Preservadas lá em Israel Então nesse ambiente Jesus está vindo E está trazendo ali os seus ensinamentos Agora imagine você nos dias que nós vivemos Se tem muita diferença Se tem muita variação de interpretação É óbvio que nós temos Vocês sabem, quem tem acompanhado a nossa sociedade Não apenas no Brasil, mas em vários lugares do mundo Tem visto que quando nós falamos de cristianismo Como eu mencionei no início Você tem uma pluralidade de interpretações, de visões Agora nós temos até movimentos Que nós podemos chamar assim de mais libertários Com interpretações mais modernas Mais progressistas de alguns textos bíblicos Tudo isso tem acontecido nos nossos tempos Como se fosse um reflexo daquilo que Jesus estava vivendo Que Jesus estava passando ali com os seus discípulos Naquele momento específico O que isso indica para a gente? Isso indica que o ser humano Ele sempre está em busca da melhor interpretação Do melhor conhecimento possível A respeito daquilo que Deus deixou para a gente Seja tanto no texto bíblico Como nós vemos também em várias outras religiões Em vários outros movimentos religiosos Cristãos, muçulmanos, hindus E tantos outros movimentos religiosos Que nós temos ao redor do mundo Até religiões animistas Que buscam servir a divindade da melhor forma Mas quando nós falamos da revelação de Deus Daquilo que Deus deixou para nós Aquilo que está ali expresso na sua palavra Nós temos que buscar também compreender Como nós podemos interpretar Como nós podemos ler esse tipo de informação E como isso deve transformar a nossa caminhada E transformar a nossa vida Porque assim, é muito complicado Ou muito difícil a gente determinar Quem tem a razão Quem é a interpretação correta Quem faz a melhor leitura do texto bíblico Para nós, obviamente, nós acreditamos na nossa interpretação E quando nós vamos caminhar nesse tipo de jornada De interpretação bíblica A primeira coisa que a gente precisa fazer é Quem é a autoridade máxima Para nós é o texto bíblico Para nós é aquilo que a Bíblia passa Então, quando nós falamos, por exemplo Que Mateus faz todo esse arranjo literário A gente não está escorado apenas na nossa opinião A gente está embasado em séculos de interpretação bíblica São pessoas que se debruçaram Que estudaram sobre o texto bíblico Para entregar isso para a gente Então, da mesma forma que hoje nós temos essa dificuldade Jesus está vendo as pessoas com essa dificuldade no seu tempo E aí ele profere esse sermão Ou esses ensinamentos Para tentar dirimir essas dúvidas daquele povo Para que aquele povo pudesse ler a Torá E compreender a forma concreta e correta Da aplicação disso para as suas vidas Para que eles pudessem visualizar Que eles pudessem olhar para o seu caminho E ver uma rota de saída Ver uma rota de melhora De aperfeiçoamento da sua prática de vida diária E aí Jesus utiliza esse sermão Para ensinar esses princípios morais e espirituais Contrastando as práticas externas Com a verdadeira justiça interior Você viu logo no início ali Que ele já dá uma apertada no parafuso Olha, tudo que vocês estão vendo O que eles fazem publicamente Isso aí é uma coisa exterior É para mostrar uma espiritualidade É para mostrar uma superioridade espiritual Prestem muita atenção Em não seguirem o exemplo deles E aí quando a gente vê essa estrutura Do que Jesus apresenta ali de sermão Ele abrange vários temas Como por exemplo, humildade, justiça, amor E estabelece um novo padrão de conduta Para os seus seguidores E para os discípulos O significado desse sermão para os discípulos Ele era uma instrução direta Sobre como viver em retidão perante Deus E não para a aprovação dos homens E aqui a gente precisa pensar rapidamente Sobre essa questão Para quem nós estamos vivendo Para quem é a nossa comunhão Qual é o objetivo de nós estarmos Querendo viver em comunhão Será que a gente vive em comunhão Para benefício próprio? Será que a gente vive em comunhão Para sair bem na fita? Para que as pessoas Deem tapinha nas nossas costas E digam Nossa, como você é um cara fantástico Como você é uma mulher De muita capacidade Como você é uma pessoa Extremamente hábil E com tantos recursos Como você é uma pessoa bem sucedida E você é rico E você tem muita coisa Para poder fazer pelos outros Tudo isso está em voga aqui Do texto que nós lemos Porque quando a gente vai falar de oração E a gente começou falando de oração Orar para quê? Se eu já sei o que fazer É aparentemente o que Jesus Está querendo perguntar Para aqueles homens e mulheres Que fazem essas ações No caso aqui Pelo fato de ser uma sociedade Mais patriarcal Nós entendemos que Historicamente Quem fazia essas ações Que nós lemos no início Do capítulo 6 Eram homens Homens que se colocavam Em posições de destaque Homens que queriam Que as pessoas vissem As suas ações E as suas atitudes Na intenção de ganharem Um status social De estarem por cima Das outras pessoas E aí Jesus aponta isso Justamente para mostrar Essa recompensa Que eles estão querendo Já vai ser paga Nessa própria vida Nessa vida mesmo Que eles têm E a gente vai analisar isso Com um pouco mais De profundidade Agora Olha bem que interessante Nós vamos ter Logo no início O primeiro verso Jesus já dá o tema A respeito do que ele quer dizer Diz assim Tenham cuidado De não praticar As suas obras de justiça Diante dos outros Para serem vistos por eles Pois se vocês fizerem isso Vocês não terão Nenhuma recompensa Do Pai Celestial E aí a gente se pergunta Por que eu preciso Estar preocupado Em ter recompensa Do Pai Celestial Será que eu não posso Simplesmente viver bem Na minha comunidade Na minha sociedade E ser visto pelos outros Receber meus tapinhas Nas costas aqui E achar que está tudo bem A grande questão É a seguinte Quando nós vamos pensar Nessa prática de justiça Diante dos homens E Jesus Ele dá esse alerta Ele fala Eles não receberão Nenhuma recompensa Do Pai Celestial Jesus ele está advertindo Sobre a questão Da hipocrisia Porque Se Jesus é o paradigma Se Jesus é o exemplo Que nós devemos seguir A primeira pergunta Que a gente faz é Por que que O Deus Criador e sustentador De todas as coisas Olhou para a sua criação E teve misericórdia dela Amou essa criação E desceu aqui E habitou entre nós Para se entregar por nós O que que ele Ganharia com isso Então quando nós Temos Jesus Como nosso padrão De referência Nós entendemos que Uma ação Ela precisa ser Não Não voltada Para nós mesmos Não voltada Para o nosso ganho pessoal Ou seja Ela é uma ação Que ela rompe Com todos os valores E padrões Desse mundo Quando as pessoas Faziam aquelas Obras de justiça Como estava descrito Ali no texto E elas faziam isso Em lugares públicos Elas queriam justamente Essa exaltação Elas queriam Esse Elevo Comunitário Elas queriam ser Consideradas Pelos seus outros Ali Que são iguais São seus pares Uma pessoa De caráter E de moral superior Jesus adverte Contra a realização Dessas boas ações Com o propósito De serem vistos Pelos outros Destacando o perigo Da vaidade espiritual Ou seja São pessoas Que tem Um egocentrismo Muito grande E talvez Você conviva Numa comunidade Numa sociedade Que Uma sociedade Comunidade religiosa E eclesiástica Talvez Onde você Encontra esse tipo De ação Onde você Encontra esse tipo De atitude De pessoas Que estão sempre Buscando ser Exaltadas Pelos seus amigos Exaltadas Pelo Você viu o que eu fiz Olha fiz uma doação Muito grande Aqui Eu fiz uma grande Oferta E eles querem Ser reconhecidos E aí nós temos Que ter esse parâmetro Qual é a Verdadeira Justiça Ou seja É a justiça Que eu faço E que eu busco A aprovação Dos outros Ou a justiça Que Deus Aprova em minha vida Ou seja A verdadeira justiça Ela deve ser buscada Para agradar a Deus E nunca para Reconhecimento humano Jesus ele também Vai criticar Essa hipocrisia Religiosa Ou seja As práticas Religiosas Que são feitas Para exibição Pública Como dar esmolas Orar Jejuar De forma ostentosa Isso tudo está aí No capítulo Que nós estamos lendo E aí ele faz Essa comparação Qual recompensa Você quer receber Aqueles que buscam A aprovação dos homens Já receberam A sua recompensa Os que buscam Agradar a Deus Serão Recompensados Nos céus Ou seja Ele vai falar isso Na sequência do texto Que nós lemos Quando diz Portanto Quando você der esmola Não anuncie isso Com trombetas Que são essas obras De justiça Que ele está mencionando Ele vai falar sobre Dar esmola Ele vai falar sobre Você orar Ele vai falar Depois da oração Vai falar sobre Você fazer o jejum Ele está dizendo Quando você for fazer Essas coisas Não façam isso Anunciando com trombetas Como fazem os hipócritas Nas sinagogas E nas ruas Afim de serem honrados Pelos outros Eu lhes garanto Que eles já receberam Sua recompensa Mas quando você der esmola Olha que interessante Que a sua mão esquerda Não saiba O que está fazendo A direita De forma que você Preste a sua ajuda Em segredo E o seu pai Que é o pai celestial Que vê o que é feito Em segredo O recompensará E aqui nós temos Essa Esse conceito Muito complicado Para algumas pessoas Entenderem Que é essa a ideia Da filantropia Em segredo Como que nós vamos Exercer esse papel De filantropia De caridade De ajuda Ao próximo Sem que as pessoas Reconheçam O que a gente está fazendo Para nós É importante Em alguns momentos Para algumas pessoas Eu não vou querer Generalizar Obviamente Mas para algumas pessoas É muito importante Que elas recebam O reconhecimento Das coisas Que elas estão fazendo Isso massageia O ego Isso traz Uma Uma Satisfação Interna Isso traz Um preenchimento Interno De um vazio Existencial Que só pode Ser preenchido Por Deus Isso é uma coisa Que Victor Frankel Vai falar lá Na No seu livro Celery Em busca de sentido Quando ele vai fazer Justamente essa análise Essa análise Das pessoas Que estavam ali Ele conta um pouco Da sua história No campo de concentração No período nazista E ele faz E ele faz essa análise De como as pessoas Que estavam ali Que tinham uma conexão espiritual Com Deus Elas conseguiam perseverar A todos os sofrimentos Que estavam passando ali Em contrapartida Aqueles que não possuíam Essa conexão Que possuíam Esse vazio espiritual Se entregavam A morte Muitos se suicidavam Muitos Não conseguiam reagir A tudo aquilo Que estavam sofrendo Essa é a realidade Do ser humano O ser humano Ele possui Um buraco Um vazio Dentro de si Que só o próprio Deus Pode preencher E aí quando nós Vemos esse tipo De atitude Essas filantropias Feitas com trombetas Com pessoas assistindo Com as pessoas Aplaudindo Fazendo as coisas Nós estamos tentando Preencher esse vazio Com a aprovação Das pessoas Que estão ao nosso redor E aí a questão Da filantropia O conceito Que está por trás É justamente Esse ato de amor E compaixão Feito para ajudar Os necessitados Sem esperar Algo em troca Mais uma vez A imagem do filho De Deus Vindo morrer por nós Ele não recebe Nada em troca Por conta do seu sacrifício Nós não temos Nada que podemos Oferecer para Deus Para dizer Pronto Eu estou pagando Uma parte da minha dívida Não tem nada E ainda assim Ele vem e se entrega Por nós Esse É o padrão De comportamento Que é esperado E era muito comum Jesus utiliza Uma imagem comum Da sua época Era muito comum Fazer grandes doações Publicamente Para garantir O status E o reconhecimento Da comunidade E o que Jesus faz? Jesus ensina Que essa filantropia Que esse amor Ao próximo Sem esperar algo em troca Deve ser feito Em segredo Para que apenas Deus Que vê o oculto Saiba Saiba E recompense E esse valor Que ele dá Essa descrição Descrição Na filantropia Demonstra o que? Essa sinceridade De coração E evita a tentação Do orgulho E da vaidade Ou seja Quando nós fazemos Isso em segredo Quando nós fazemos Isso não para Sermos vistos Nós estamos Realmente Fazendo isso De coração Nós estamos É interessante É interessante Porque a palavra Misericórdia Que é o que nós Utilizamos para Deus Em nossa direção Deus teve misericórdia De nós Deus teve compaixão E misericórdia A palavra misericórdia É formada por duas Outras palavras latinas Que é misericardias Ou seja Miséria no coração É a dor Miséria Do machucado Então é aquela dor Que você sente No coração Quando nós fazemos isso Como misericórdia É porque o nosso coração Se doeu por alguma questão Por algum elemento Que nós vimos Por alguma situação Que nos incomodou E nós nos desprendemos Do que nós temos E daquilo que nós podemos ser Para ajudar o outro Essa é a verdadeira Ação de filantropia Essa é a verdadeira ação De caridade Essa é a verdadeira ação De apoio aos necessitados Mas Jesus critica Veementemente Aqueles que fazem isso Para ganhar a aprovação Das pessoas que estão Ao redor E ele ainda diz Saibam Eu lhes garanto Que eles já Receberam Sua plena recompensa A gente vai ver Um pouco mais disso Na frente Eu não quero voltar Nesse assunto Porque o texto Continua dizendo o seguinte E quando orarem Não sejam como os hipócritas Eles gostam De ficar orando Em pé Nas sinagogas E nas esquinas Afim de serem vistos Pelos outros Eu lhes asseguro Que eles já receberam Sua plena recompensa Mas você Quando Mas quando você orar Vá para o seu quarto Feche a porta E ore ao seu pai Que está em secreto Então o seu pai Que vê em secreto O recompensará E quando orarem Não fiquem sempre Repetindo a mesma coisa Como fazem os pagãos Eles pensam Que por muito falarem Serão ouvidos Não sejam iguais a eles Porque o seu pai Sabe do que vocês precisam Antes mesmo De o pedirem Então Jesus já começa aqui Fazendo esse Essa Cruzamento aqui Essa Comparação Entre o que é uma oração Pública E uma oração Privada Ou seja Jesus ele diferencia Essas orações Que são feitas Para serem vistas E as orações Que são feitas no privado Onde o foco é A comunhão com Deus Ou seja Quando você está No seu privado Orando ao Senhor Você está no seu quarto Fechado Você está colocando O seu coração Diante do Senhor Você está tendo Um ambiente de comunhão Um movimento de comunhão Com o Senhor Com o seu Criador Com o seu Deus Aquele que te sustenta E isso ninguém está vendo Isso ninguém está julgando Ou tomando Ou tirando opiniões A respeito do seu comportamento Porque você está sozinho Com o seu Senhor E aqui é uma questão Muito interessante Eu falei que eu não ia Dar uma aula Sobre o que significa A oração Mas é importante A gente pontuar isso A oração Ela não é um movimento Que eu faço Na intenção De modificar A vontade do nosso Senhor Porque a vontade dele É boa Perfeita E agradável A vontade dele Ela não muda Com os parâmetros Do mundo Ela é imutável Ela é perfeita Então qual é o papel Da oração Por que eu devo orar Pergunta do nosso início Orar pra que Eu já sei o que eu tenho que fazer A grande questão É que a oração Nos aproxima Desse coração De Deus Essa oração Ela nos aproxima Da vontade dele Ela nos direciona Ela nos realinha Para essa vontade Do nosso Criador E quando eu oro Quando eu me coloco Nessa posição De humildade Entendendo que Eu sou falho Que eu não tenho As respostas Eu já estou fazendo Uma adoração Ao meu Criador Porque eu digo As respostas Estão contigo As respostas Vem de ti E eu preciso ouvir Eu preciso entender Qual caminho Eu preciso seguir Eu já me coloco Na minha posição De servo Eu já me coloco Na minha posição De subserviente A esse Deus Que só quer o meu bem Que quer me amar Por isso que a oração É um ato De comunhão Quando nós oramos No secreto Nós estamos entrando Em comunhão Com o nosso Criador Ou seja O foco Deve ser Uma conexão Genuína Com Deus E não Para impressionar Os outros Com palavras Ou até mesmo Com rituais Tem pessoas Que gostam De orar E gostam De ter movimentos Públicos Gostam De se colocar Em posições De destaque E aqui eu não estou Criticando as pessoas Que estão lá No seu momento De oração No culto Pelo amor de Deus Não é isso Que eu estou fazendo A pessoa está No seu movimento De oração No culto Quer levantar As mãos ao Senhor Quer dar glórias Ao Senhor Que isso seja Reflexo De um coração Transbordante De graça E de gratidão Ao Senhor Por tudo que Ele tem feito Ou de um coração Contrito Que busca Do Pai Uma resposta E não apenas Um show Para que as pessoas Que estão ao redor Possam ver O quão espiritual Você é A oração Sincera e simples Jesus Ele faz Ele dá Essa ênfase Que a oração Não deve ser Uma repetição Vazia Nós não temos Que orar Com palavras repetidas Como se tivesse Uma metodologia De oração Que funciona Como se fossem Palavras mágicas A oração É o derramar Do nosso coração Ele é um diálogo Sincero E humilde Com Deus É um diálogo Onde nós vamos Tratar com o nosso Pai Aquele Pai Que nos ama As nossas dificuldades Os nossos medos E as nossas lutas E Deus E Deus Do padrão Em comunhão Como que tem No nosso ambiente Aguentar Ai meu Deus Lá vem aquele irmão Que não para de falar Que fala um monte de coisa Eu tenho que aguentar O meu irmão É ser suporte É dar suporte Para o meu irmão Porque ele pode ter Essa fraqueza também Ele pode ter Esse problema De ego Inflamado E a gente Precisa suportar Dar ferramentas Para que ele saia Desse movimento Mas Jesus Ele não deixou A gente Sem um exemplo Sem um modelo Ou seja Como que nós devemos Fazer esse tipo de oração Como que nós devemos Buscar essa comunhão Com o nosso Pai Celestial E ele diz Quando vocês orarem Ou seja Vocês orem assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu Dá-nos hoje O nosso pão De cada dia E aqui A gente consegue fazer Uma mensagem Só sobre esse trecho Do Pai nosso Mas eu vou passar rápido Porque a gente Tem a questão da comunhão A gente está falando Sobre a questão da comunhão E isso aqui É um exemplo claro De como deve ser A nossa comunhão Uma oração Modelo Que apresenta Todos esses elementos Primeiro Começa dizendo Pai nosso que estás nos céus Não é Pai meu Não é Pai que vai fazer As minhas vontades As minhas atitudes Mas ele é o Pai de todos nós É o reconhecimento de Deus Como Pai Celestial E esse início De oração Com louvor e reverência De santificado Seja o teu nome E ele completa Dizendo que Não seja feita A minha vontade Mas que o teu reino Venha até nós Ou seja Expresa esse desejo De que o governo de Deus E os seus princípios Se estabeleçam Aqui na terra E aí Depois de eu Me posicionar Diante do meu Pai Ou seja Nessa oração modelo Pai que estás nos céus Pai que é de todos nós Pai que nos ama Que a tua vontade E o teu reino Sejam feitas aqui na terra Como ela é feita no céu E aí eu já começo Com essa preocupação De sustento global Ou seja Não é apenas Deus me dá aí Um carro novo Deus me coloca Numa casa maravilhosa Deus eu quero jantar Nos melhores restaurantes Não Dá-nos o nosso Pão de cada dia Um pedido de provisão diária Que não é individualizado Não é focado Na minha pessoa Mas é para todos nós Dá-nos o pão De cada dia E confiamos em Deus Que supra as necessidades físicas E essas necessidades espirituais E ele continua dizendo Perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos Aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino O poder E a glória para sempre Amém Quando nós falamos Com o nosso Pai Celestial E pedimos o perdão Pelos nossos pecados Pelas nossas dívidas Nós também Devemos ter esse Esse link Essa conexão Porque Jesus não deixou Passar batido aqui Jesus fala A gente podia simplesmente falar Pai Perdoa as minhas dívidas Porque eu sou muito devedor Valeu Tamo junto E vamos pra frente Jesus fala Vocês precisam Pedir perdão Pelas dívidas de vocês Da mesma forma Como vocês devem Perdoar As pessoas que ofendem Cada um de vocês Então o pedido de perdão Por nossos pecados Ele vem com essa condição De que nós também Perdoemos Aqueles Que nos ofendem E aí depois ele pede Uma proteção espiritual Não nos deixes cair Em tentação Para que Deus Nos auxilie Nos ajude Na caminhada Da nossa vida Para que a gente Não tropece Não se enrole Na nossa caminhada Na sequência Daquilo que nós temos Que fazer Se nós estamos Caminhando em comunhão Com Deus Na sequência Dessa oração Exaltando a sua glória Desejando a vinda Do seu reino Desejando que Deus Supra as necessidades Da nossa comunidade E nós pedimos Que ele perdoe As nossas faltas Porque nós temos Faltas Mas nós também Perdoamos aqueles Que estão ao nosso Derredor A gente em tese Está limpando A nossa trajetória E a nossa vida Dessas influências Negativas Que nós temos recebido Só que aí nós pedimos Precisamos pedir Pai Nos ajuda A não cair em tentação Nos ajuda A suportar As lutas E as dificuldades Eu quero ler para vocês Um trecho Que eu acho muito interessante Que é do salmo 19 E no salmo 19 A gente tem O rei Davi É um salmo Que é considerado Davídico E no final desse salmo O Davi Ele fala uma coisa Muito interessante Versos 12 e 13 Diz o seguinte Quem pode discernir Os próprios erros Absolve-me Dos que eu desconheço Ou seja É esse pedido de perdão Eu às vezes Eu cometo um pecado Eu cometo um erro Que eu não estou nem sabendo Então pai Por favor Me perdoa Mas olha o que ele diz No verso 13 Também guarda O teu servo Dos pecados Intencionais Que eles não me dominem Então serei íntegro Inocente De grande transgressão Jesus está fazendo Justamente um eco disso Quando nós falamos Sobre proteção Para não cair em tentação É justamente Desses dois Modelos Dessas duas Possibilidades De pecado Que o próprio Salmo Davídico Nos apresenta Ou seja Você tem um pecado Que você vai cometer Sem intenção Que você vai machucar Uma pessoa Que você vai transgredir Alguma regra E você não teve a intenção De transgredi-lo Você pede perdão por eles Mas você também tem Pecados Intencionais Que são esses pecados Que são Provocados Diante de nós Por conta das tentações A própria palavra Vai dizer que o inimigo Também está Ao nosso derredor Como um leão Bramindo Querendo Procurar alguém Para devorar Ele está se lançando Contra nós Ele está atuando Contra nós Então nós pedimos Pai Nos protege Das tentações E aí nós Terminamos com uma Doxologia Maravilhosa O que que diz lá O final desse texto Porque teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Ou seja O reconhecimento Dessa posição De autoridade Da posição E da autoridade De Deus Sobre toda A criação E aí quando a gente Fala daquela questão Da oração em secreto Conectando com esse final Dessa oração modelo Nós precisamos ter isso Muito gravados Na nossa mente Marcados na nossa mente Quando nós reconhecemos Que o reino é do Senhor Teu é o reino O poder E a glória Sabe o que significa isso? Se Deus É o Senhor Do reino Do poder E da glória Ninguém mais é Não existe outra pessoa Que pode assumir esse papel Nem eu E nem você Então quando nós Estamos vivendo A nossa vida Quando nós estamos Caminhando na nossa jornada Se nós não tivermos Isso muito claro Na nossa mente Que o reino É do Senhor O reino é de Deus O criador E sustentador De todas as coisas E dele também É o poder E a glória Por que que eu vou Procurar isso Em outro lugar? Por que que eu vou Procurar a exaltação Dos meus irmãos? Por que que eu vou Procurar ser exaltado Por aquelas pessoas Que são tão Pecadoras quanto eu? Eu preciso buscar E correr atrás Da aprovação Desse Deus Que nos sustenta E aqui Nós temos Nós temos Um final Extremamente importante E interessante Ele diz o seguinte Pois se vocês Perdoarem As ofensas Uns dos outros Jesus ele coloca Como condicional Se perdoarem As ofensas Uns dos outros O Pai Celestial Também lhes perdoará Mas Se vocês Não perdoarem Uns aos outros O Pai Celestial Não lhes perdoará As ofensas Então nesse trecho final Jesus ele nos ensina Que o perdão É essencial Para o relacionamento Com Deus E com o outro E ele é condição Condição Para o perdão divino Ou seja A disposição De perdoar uns aos outros Ela é apresentada Como uma condição Para receber Esse perdão de Deus E o perdão Ele é justamente Esse caminho da paz O caminho para a paz Ou seja Ele promove Reconciliação Promove a paz Tanto interiormente Quanto nas relações Interpessoais E a consequência Mais cruel Vamos dizer assim Mais brutal Da falta de perdão É Que aquela pessoa Que se recusa A perdoar Ela vai criar Barreiras espirituais Que podem levar A amargura E ao distanciamento De Deus Então quando nós Falamos de comunhão Nós estamos falando Disso aqui Nós estamos falando Da capacidade De perdoar E aí eu tenho Um recado Muito importante Para você Que me ouve agora Talvez você tenha Vivido uma Frustração muito grande Na sua vida Talvez você tenha Vivido um momento Em que você se sentiu Humilhado Que você se sentiu Massacrado Que alguém pisou Em você Que alguém tripudiou Dos seus defeitos Se você não consegue Liberar perdão Você nunca Vai conseguir Ter comunhão Ah mas isso É uma coisa Tão óbvia Isso é uma coisa Tão simples É óbvio Que eu não vou Conseguir perdão Só que qual é O problema De você E você não Vou conseguir Comunhão Qual é o problema De você viver Essa vida Onde você Não tem comunhão Porque você Vai praticar Exatamente aquilo Que Jesus falou No início do capítulo Quando você Não consegue Liberar perdão Você se sente Superior As outras pessoas Você se sente Com o desejo Na verdade não é nem o desejo Com a Com a dívida Contra você Ou seja Ao seu favor Contra o outro Você tem uma dívida Ao seu favor Você tem uma dívida Que as pessoas Precisam pagar E por isso Você está Numa posição de destaque As pessoas Precisam vir a você Para pagar a dívida Que você Diz que elas tem Com você Só que Jesus Ele pagou A nossa dívida Jesus ele pagou A minha E a sua culpa E ele não ganhou Nada em troca E é quando você Não consegue Liberar perdão Quando você Não consegue Olhar para o outro Que te machucou Que te feriu E você dizer Para o outro Eu vou liberar Perdão ainda assim A gente fala que O ódio Ele é O ódio alimentado Na própria alma Ele é um veneno Que você toma Esperando que o outro Morra O ódio Ele só alimenta O veneno Dentro de você Ele só abastece O veneno Que está dentro de você Mas o perdão Tem essa capacidade De romper Com essas amarras De romper Com essas travas Que o próprio Inimigo coloca Sobre a sua vida Quando nós Liberamos perdão Nós não vamos mais Buscar a aprovação Das outras pessoas Porque quando nós Estamos magoados Machucados Nós vamos querer Fazer coisas Para que as pessoas Olhem para nós E deem um tapinha Nas costas Aqueles dois elementos Públicos que Jesus vai falar No início do capítulo Mas a partir do momento Em que eu consigo Perdoar os meus irmãos Eu não só Perdoo os meus irmãos Mas eu consigo Agora também Receber o perdão Do meu pai Que está nos céus E a partir do momento Em que eu sou perdoado E essas amarras De amargura De ansiedade São removidas Da minha existência Da minha vida Da minha trajetória Eu não vou mais Ficar tendo Relacionamentos De comunhão Onde eu quero Ser exaltado Mas pelo contrário Eu vou ser sustento Eu vou ser apoio Para que os meus irmãos A minha comunhão A minha comunidade Ela consiga crescer Junto comigo Essa é a trajetória Que nós devemos caminhar Esse é o alvo Que nós devemos ter Sermos homens E mulheres Que conseguem Elevar as pessoas Que estão ao nosso redor Não passar por cima delas Não estar acima delas Jesus fala uma frase Muito interessante A gente repetiu Algumas vezes aqui Mas eu volto nela Ele diz que Essas pessoas Que buscam Esse tipo de aprovação Já receberam A recompensa E aí você precisa Pensar comigo Das recompensas Que nós podemos receber Essa recompensa Dos irmãos Das pessoas Que estão ao nosso redor Pessoas conhecidas E desconhecidas Da comunidade Onde nós estamos inseridos Versus a recompensa Que o Pai Celestial Tem pra gente Qual das duas Vai ser eterna Qual das duas Vai durar pra sempre Eu quero que você Pense nisso Quais são os desafios Que nós temos Hoje Para viver esse tipo Primeiro as práticas De justiça As dificuldades De seguir os ensinamentos De Jesus Na vida das pessoas Que estão ao seu redor Campanha IBNU Espaço Sagrado Mas o que é o sagrado O que é o espaço O nosso espaço IBNU Quer se tornar um espaço Caprichado e ampliado Para abençoar O que é mais sagrado Que são as pessoas Que Deus ama E por isso Nós estamos numa campanha Com o objetivo De termos um total De 500 mil reais Para ampliar E para tornar O nosso espaço Um lugar de bênção Para as pessoas Que nos visitam Os projetos Que nós acolhemos Que nós acolhemos Os nossos filhos As crianças Os adolescentes Os jovens Para que toda Aquela área Que nós usamos Toda semana Para ampliar O reino de Deus Se torne um canal De bênção Maior Então Participe Você pode Junto com a IBNU Participar Certeza O que estiver Que estiver no seu coração Para a glória Do teu nome Senhor Para a expansão Do teu reino Abençoa cada projeto Cada pessoa Que tem se levantado Para falar sim Para o Senhor Toma Senhor E faz De acordo Com a tua vontade E abençoa Cada um Que nesse momento Está aí Sendo tocada E contribuindo Para a expansão Do seu reino Em nome de Jesus Nós oramos E te agradecemos Amém 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 E dia 15 de setembro Nós temos mais uma edição Do Integri Games E você é convidado Então a participar Com a gente É um evento Gratuito De jogos de tabuleiro Aqui na IBNU Das 14 horas Até as 20 horas Vem jogar com a gente Sábado Dia 21 Às 15h30 Nós temos O encontro Presencial Aqui na IBNU Do Ministério De Oração Entre em contato Com a conexão Para ter maiores informações No dia 26 Às 21h Nós temos O encontro Online de oração Promovido pelo Ministério De Mulheres Aqui na IBNU O que você precisa fazer É entrar em contato Com a conexão Para receber o formulário De inscrição Para no dia Você receber o link E participar conosco E no dia 30 Desse mês 30 de setembro Às 21h Nós temos O encontro Online De oração Do Ministério De oração Convite para Todos vocês Participarem O que você precisa fazer É entrar em contato Com a conexão Lá você vai ter O formulário Para você se inscrever Para esse dia E no dia Você vai receber No seu WhatsApp O link Para a sala virtual Participe Ore conosco E agora chegamos Ao fim Da nossa celebração Quanta coisa boa Pudemos aprender Que tempo Tão especial Que o Senhor Nos deu Quero convidar você A curtir o vídeo Se você ainda não fez A também compartilhar O vídeo E se inscrever No nosso canal Porque todo dia Sai um vídeo novo Aqui no canal Da IBNU Que Deus te dê Uma semana Muito abençoada Sempre me acordo A oração É o coração Que tá apertado Para ver O mundo Diferente Da notícia Repetida Da televisão Eu me pergunto Onde é que foi Alguém me explica Por favor Onde é que foi Que nós desaprendemos A viver Em união Quero ver mudar Mas se eu aqui Só esperar Eu sou um deles Sou só um deles Minha oração Só é real Transformação Se começar Se começar Em mim A jamais Amor É começar Em mim Amor Que eu tanto Quero ver É começar Em mim A começar Em mim Que em mim Perceber Que antes possa Me reconhecer Me descrever Em teu amor E se tivesse mais perdão Se no lugar de apontarem tantos erros Você estendia os mais abraços Mais olhares de aceitação Se não mais tão que ter Se não mais tanto tempo em vão Te mostro bem mais precioso Não faltasse Quanto pra ouvir Pra entender O meu irmão Eu posso até sonhar Mas se eu aqui Só esperar Eu sou um deles Sou só um deles Minha oração Só é real Transformação Se começar Em mim Haja mais amor A começar Em mim Amor Que eu tanto Quero ver A começar Em mim A começar Em mim Quem me perceber Que antes possa me reconhecer E descrever Em teu amor Oh 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 A começar em mim Haja mais amor A começar em mim Amor que eu tanto quero ver A começar em mim A começar em mim Quem me perceber Que antes possa me reconhecer Me descrever Em teu amor Quem me perceber Que antes possa me reconhecer Me descrever Em teu amor Mais amor Em mim Que antes possa me reconhecer Em meu amor 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 Legenda Adriana Zanotto